Olá pessoal, hoje estamos no bairro Anabenta, bairro que não poderia ficar de fora da primeira temporada do Giro pelos Bairros. O bairro Anabenta fica localizado a aproximadamente 15 quilômetros de Capão Bonito e bem pertinho da divisa com o Ribeirão Grande. E não poderíamos começar o quinto episódio de outro lugar a não ser do cartão postal aqui do bairro Anabenta. Eu te convido para essa viagem. Eu sou Elcio Oliveira e aí, bora dar um giro? Boa tarde. O senhor é daqui? Eu sou. Como que é o seu nome? João. João? Quanto tempo faz que você mora aqui, João? Um ano e pouquinho. Conhece uma história bonita do bairro aqui? O povo da zona rural é um povo de fé. E para falar para a gente da história dessa igreja que nós estamos dentro, que é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, o Nego está aqui do meu lado. Nego, primeiramente, conta para nós, desde o comecinho lá da história da igreja, quem que pensou em construir essa igreja aqui, como que foi feito, quem que o povo procurou. Conta um pouquinho dessa obra para nós. A igreja aqui é o seguinte. Em 1955, mais ou menos, veio visitar o bairro nosso o padre Laurindo Vieira. Aí foi na casa do Pedro Laurindo, que era pai do meu avô. Entendeu? Aí ele, aqui era uma passagem, ele falou, nós vamos futuramente construir uma igreja daquele local ali em cima. Aí passou décadas. Em 1969, o meu avô, o Camura e o Miocho Categave, mais os moradores do bairro, se reuniram em um do outro tijolo, outro do outro a porta, outro do outro telhado, e fizeram a primeira igreja, né? Que era Nossa Senhora de Lourdes. Era pequenininha, mas já tinha na época já. Isso em 1969. Aí a santa, tem um morador nosso aqui que se chamava Pedro Poste. Ele doou a santa Nossa Senhora de Lourdes. Ele era devoto de Nossa Senhora de Lourdes e doou a santa para a comunidade. Entendeu? Aí surgiu a primeira igreja. Nessa época aí. Em 1970 ela começou já. Foi aberta. Música Como que o povo escolheu Nossa Senhora de Lourdes como padroeira do bairro Ana Benta? Aí eu acho que o Pedro Poste era devoto de Nossa Senhora de Lourdes, ele convenceu a população que poderia ser Nossa Senhora de Lourdes como padroeira nossa aqui. Aí foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Aí todo mundo concordou, começou a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Eu acho que na região eu acho que é única. E como que o povo aqui da Ana Benta comemora o dia de festa de Nossa Senhora de Lourdes? A festa de Nossa Senhora de Lourdes é comemorada todo dia 11 de fevereiro de cada ano. Começa dia 2, dia 3, vai até o dia 11. Todo ano é comemorado dia de Nossa Senhora de Lourdes. E fazem festa, fazem missa, novena? Como que é a comemoração? É, faz festa os nove dias, né? Faz festa com missa. Cada dia vem um coral de fora celebrar conosco aqui. Quem que foram os moradores que tiveram a ideia de construir essa nova igreja? Por que que eles pensaram em construir essa nova instalação aqui? Então, com o crescimento do bairro, que era pequeno e foi aumentando muito rápido, aí teve uma nova reunião no conselho. Aí que foi até o meu avô, que era presidente na época, ele passou para a minha presidência, na época, em 2000. E nós assumimos, eu, Nino Nune, mais várias pessoas do bairro, assumimos uma nova obra aqui. Isso foi em 2000, aproximadamente, 98, 2002. Entendeu? Que foi ficar pronta. Porque ficou pequena a outra, a população aumentando, mas conseguimos fazer essa igreja aqui. Estamos aqui no bairro Evaristo, que fica coladinho com o Ana Benta. Você sabia que Fernandes, Evaristo e Ana Benta são bairros que têm muitas histórias em comum? É, primeiro começou o bairro Fernandes, né? Que antes era a Fazenda Cacuda. A primeira escola que teve na Ana Benta foi na Fazenda Cacuda, a escolinha que meu pai estudou, um dos mais antigos. Aí depois que veio para o bairro Fernandes, aí depois que veio para a Ana Benta, e agora tem Evaristo, só que Evaristo não tem escola. É um bairro meio agregado na Ana Benta, né? Mas são Fernandes, Evaristo e Ana Benta. Bairro Ana Benta, você sabe por que ele tem esse nome? Segundo os meus bisavôs, eles falavam muito da Ana Benta, né? Era uma escrava, uma mulher paranaense, escrava fugitiva, que veio de lá e se locou no mesmo lugar onde é a igreja hoje. Ana Benta foi a primeira moradora que esteve morando aqui no bairro Ana Benta. Aí ela chegou a aparecer, né? Aí vinha um ou outro e perguntavam se mora. Eu moro lá no bairro Ana Benta, não tinha o nome, né? Aí que a primeira moradora era Ana Benta, ficou Ana Benta, Ana Benta e ficou o bairro Ana Benta. E sabe que, em que ano que, assim, as primeiras pessoas começaram a habitar essa região aqui? O meu avô falava que era em torno de 1890. Começou, vinha um, vinha outro, entendeu? Aí em 1900 e pouco já tinha já 4, 5 moradores. Aí foi, a família crescendo, crescendo. Hoje tem vários já. Nino, atrás daquela igreja linda do bairro Ana Benta, temos a escola João Laurindo da Silva. E você me contou uma história muito legal, de uma conversa entre o padre Pedro e o ex-prefeito Abílio. Conta melhor pra gente essa história. Olha, legal, é o senhor. Então, isso aí foi lá em 69, na época, quando estava começando a comunidade aqui, que o padre Pedro, ali na resenha deles, conversando ali, e aí, prefeito, eu, estamos montando a comunidade aqui, você vai fazer o que aqui? E daí, ele meio nervoso na hora, falou, não, aqui vai ser uma escola, vou construir uma escola aqui. E profetizou, porque hoje naquele local tem uma escola. Aliás, uma ótima escola. Nego, quem foi João de Barro? João de Barro foi o meu avô. Ele foi um dos primeiros moradores aqui do bairro Ana Benta. Ele, quando montou a estrutura do bairro, tinha quatro, cinco casas, ele que foi um dos caras que ajudou a criar energia elétrica, na época não tinha a estrada, não saía nem trator, ele conseguiu. Era um tipo, um presidente do bairro. Sempre foi um, um à frente do, do, do pessoal aí. Uma liderança. Liderança do bairro, isso aí. A igreja, a associação, tudo que era essas coisas, que era público, ele estava envolvido. Nós somos aproximadamente mais de 150 famílias, né? Não sei exatamente o número, porque hoje eu não tenho esse número, mas aí tem aí aproximadamente 700 habitantes, mais ou menos. A gente tem uma associação aqui na comunidade, desde 87, essa associação, ela tem, sempre se reúne para discutir o que é melhor para a comunidade. E hoje, é lógico, a gente tem muito a melhorar em estrada ainda, mas hoje, você vê, nós estamos aqui a 16 quilômetros do centro de Capão Bonito, ou seja, próximo. Praticamente, nós temos aí asfalto até a cidade. Então, nós estamos bem localizados. Cidade é bastante, é um bairro muito agrícola, né? Então, hoje, internet na comunidade, e a internet de fibra ótica, hoje é uma das melhores internets que nós temos disponível aí no Brasil. Então, está aí. Eu acho que a comunidade evoluiu muito, de uns anos para cá. Aliás, a zona rural evoluiu bastante, no modo geral. Pessoal, hoje, estão querendo mais qualidade de vida, né? E no próximo bloco, esporte e cultura. Há muita cultura com Ana Maria. Fiquem ligados. Inscreva-se em nosso canal e ativem o sininho de notificação para acompanhar toda a nossa programação. Também, siga-nos em nossas redes sociais. Agora TV, a nossa meta é te surpreender. A Marcelo Móveis e Eletro está há mais de 20 anos servindo o povo de Capão Bonito e região. Sempre com aquele atendimento de primeira, condição de pagamento e aquele precinho camarada. Na Marcelo Móveis e Eletro, você tem crediário facilitado em até 24 vezes. E tem muita variedade para você deixar sua casa ainda mais linda. Aqui na Marcelo Móveis, você sabe. É mais que negócio. É questão de amizade. O Beabá está há mais de 23 anos servindo o Capão Bonito e região. Com muita qualidade e carinho, estamos localizados em dois endereços para melhor atendê-los. Vem você também saborear as delícias do Beabá. Meu ateliê Keila Souza. Roupas sob medida e costuras em geral. Meu ateliê Keila Souza. Costurando os meus sonhos e os seus também. Relojoaria Mendonça. Tradição em bons serviços. A Relojoaria Mendonça está há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade para a população. Fazemos manutenção e venda de relógios. Trabalhamos com semijóias e joias em prata. Estamos localizados em dois endereços. Dentro do mercado municipal e na rua Floriano Feixoto. Relojoaria Mendonça. O jeans mais barato da região está na Loja Michel. Parcelamos suas compras em até 15 vezes no crediário próprio e com entrada para 60 dias. A Loja Michel tem o melhor em moda feminina, masculina e infantil. Contamos também com calçados e acessórios. Estamos localizados na rua Floriano Feixoto 555. No coração de Capão Bonito. Ofertão é só no Supermix. Só no Supermix você tem as melhores ofertas da região. Produtos frescos, carnes de muita qualidade, hortifruti. E por aqui sempre tem novidade para sua família. Corre para o Supermix. Estamos localizados na rua João Aleixo Vaz, Vila Aparecida. E na rua Ana Maria da Conceição, número 82, bairro Ferreira das Almas, Capão Bonito, São Paulo. Estamos te esperando. Ofertão é só no Supermix. Ofertão é só no Supermix. E quem disse que no bairro Ana Benta não tem turismo? Estamos no Rancho João de Barro, que fica aqui no bairro Ana Benta. Um lugar que recebe visitantes de toda a região. E tem piscina, tem pesqueiro, tem muita diversão para toda a família. E nós estamos no seu rancho, que na verdade acho que é mais um rancho do povo também da Ana Benta. Da onde que vem a ideia de você montar o Rancho João de Barro? É, o nome surgiu em homenagem a ele, entendeu? João de Barro, por ser um exemplo de um homem e por ser da família, eu falei, vou montar um rancho por nome de João de Barro. Agora a origem do rancho é a seguinte, eu tinha cerâmica antes e fazia um buraco ali, um buraco aqui. Daí eu falei, vou ter que montar um pesqueiro futuramente para dar sequência a esses negócios. Aí que surgiu, começou uma piscininha pequena, automaticamente foi crescendo e crescendo e já está, graças a Deus, já está bem grande já. Está atendendo já vários municípios da região aí. E para quem quer se divertir nos finais de semana aqui no bairro da Ana Benta, o que tem tanto? Então aqui no Rancho de Barro tem pesqueiro, para quem quer pescar. Campo, para quem quer jogar bola. Tem o salão de baile, para quem gosta de um fogozinho. Tem a piscina, tem o toboágua, restaurante, feijoada, arroz com frango, comidas típicas da época, né? E cervejaria, choperia, sorveteria e também tem o campo de futebol, que sempre tem campeonato para acompanhar aqui perto aí. É isso que nós temos aqui no bairro para alegrar o pessoal, tanto local como de fora que vem. E para mostrar as raízes do bairro da Ana Benta, a gente vai levar vocês a lugares muito especiais. Olha só pessoal, que legal o que encontramos aqui no bairro da Ana Benta. Essa é uma fornalha, muito usada pela população da zona rural em muitos e muitos anos para fazer pães, bolos e assados. As fornalhas hoje em dia são difíceis de encontrar por aí. E você, já viu uma dessa? Monjona é uma história completa, né? Coisa antiga. Os meus avós usavam para socar milho, para fazer farinha. Aí quando eu era criança sempre ficava brincando, monjona. Aí para ter lembrança, eu falei para fazer um para deixar aqui no rancho para os mais novos, que não sabem o que é, ver o fundamento disso aí, o que é o monjona. Você falou que quando dá vontade, você vem aqui. Aí vem, pega farinha, carne e porco, põe ali, senta ali, espera socar ali. Come na hora, gostou demais. Não tem preço. Ô, nego, deixa eu perguntar para você, eu estou curioso para saber, o que é isso aqui? Isso aqui é um burrinho, conhecido como burrinho. Antigamente, como não tinha energia elétrica, era usado para levar a água do rio na casa do pessoal. A nossa casa do meu é levado por isso aí, coisa de 40 anos atrás. Entendeu? É um negócio que trabalha de graça, sem custo nenhum, e fica bombeando a água, 34 horas. E como que faz ele bombear, ele é... É a pressão da água, ele vem, retém a pressão, com o ar da pressão, ele manda a água, com pressão para lá, e fica batendo. A água faz ele trabalhar. E esse aqui era usado há mais de 40 anos. Isso aí é coisa de, no mínimo, 40 anos para trás, coisa de dois anos. É a coisa que a primeira coisa que põe ele, é a água do povo aí. E como que era a parte de distribuição de água aqui no sítio, na andamenta? É, tudo a água do coque, usava o poço, aí usava o burrinho, porque é longe, não ia nada. Tipo, 100 metros, 100 metros, de novo aí, tudo pelo burrinho. E continuamos andando aqui pelas ruas do bairro Ana Benta, para conhecer mais fatos, mais histórias desse bairro encantador. E aí, Nino, fala pra gente, então, uma curiosidade que já teve aquela história da Ana Benta. Legal, uma curiosidade interessante, que não é do meu tempo, mas que aqui no fundo, aqui nos acompanhados, mataram um jacaré na época. É curioso, porque naquela época não tinha um monte de gente para tentar matar o jacaré, e não conseguiam, né? Desde que trouxeram um homem lá de longe, lá, que veio, lá, e virou o jacaré de barriga para cima dele, conseguiram matar o vizinho lá. O Paulo Bobo foi um senhor que andava aí, bem antigamente, andava, comia na casa de um, dormia na casa de outro, ele não batia muito bem na cabeça, só que era um tipo de um bobo saudável. Ajudava, picava lenha na época. Aí, um dia, andou escritando fogo, um fogão lá, pegou fogo, cuidado, morreu queimado de um fogo na linha. Ação, não. Era um senhor que ele caminhava com uma bandeira na costa, que é onde ele, se ele chegasse na casa de alguma pessoa, que fosse na época de Junina, né, que todo mundo coloca a bandeira, né, ele roubava, mas roubava não por maldade, já ninguém ligava, ele pegava porque ele tinha aquela, não sei se era uma devoção, ou era dizer um vício também, não sei, não posso acusar, né. O povo do bairro Anabenta se trata como uma família, família unida no trabalho, família unida na esperança, e família unida na fé. Rezar, em primeiro lugar, na minha casa, depois na igreja, e os meus amigos, ó, já precisei muito, eles já me ajudaram. Aqui é a mesma coisa de uma família. Ó, eu sinto que as pessoas mais velhas, como meus pais, minhas mães, esses mais, mais novos, como meus irmãos, os mais novos ainda, como meus filhos, meus netos. Então, é isso daí. Oi, tudo bem? Meu nome é Rosilho, sou misionera de São Parroquial, de nascimento sou mexicana, mas já estive em terra de missão em África, Moçambique. E esta Semana Santa estamos em esta comunidade, fazendo missão, conhecendo quatro comunidades aqui, Fernandes, Everardo, Ana Benta, e Sítio Velho. Aqui na Ana Benta, além desse lugar maravilhoso de lazer para a família, temos também um local muito especial de lazer para a rapaziada, que é o campo de futebol, que agora a gente vai lá conhecer. Então, aqui, rapaz, já teve vários campos aqui na Ana Benta, vários pontos, mas aqui é o que está permanecendo mais tempo. Aqui já faz uns 43 anos, mais ou menos, porque eu tinha 7 anos quando começaram a fazer. Tem um fato curioso, que a gente já conseguiu tombar aqui uma... muita torresteira aqui na Benta, na época que estavam fazendo aqui. E como que foi que tombou? Eles estavam roubando? Eles estavam fazendo o campo na época. E foi doado, né, aqui foi doado aqui pelo Sebastião dos Passos, Bastiãozinho, né, como a gente conhece aqui, popularmente conhecendo. Inclusive, é o nome do campo, Bastião dos Passos, porque em homenagem a ele, que já é falecido, que doou terreno na época para o campo. Ana, Ana, o povo da Ana Benta nos trouxe até aqui. Falou que você sabe muitas histórias legais sobre a cultura, as danças, tudo que tem de coisa legal aqui no bairro da Ana Benta. Tempo de quermesse aqui, dona Benta, como que era a tradição, assim? Tem apresentação nas festas de Nossa Senhora de Lourdes, na época tinha a festa do agricultor também, e nas festas juninhas. No tempo dessas festas, você me falou que gostava de sair nas festas, dançar, tinha muita paquera no tempo de festa? Tinha. Eu, paquerar antigamente, gente, era, tipo, nem chegava perto. Já vou falar, mas não fica... Então a paquera de antigamente não era igual a de hoje em dia, antigamente só ficava olhando. Dava medo até de ir preso, na época. Não, não tinha maldade, gente, era uma coisa muito gostosa, sabe, tipo assim, você não pensava em maldade, você queria estar com a pessoa, ver. Quando o rapaz estava interessado na menina, ele usava como método um verso... Ou oferecer uma música, por exemplo, num rádio, antigamente era a Rádio Cacique. Um rapaz lá de um bairro, por exemplo, distante, falava o nome dele. Ele mandava uma carta, por exemplo, na rádio, dizia o nome dele, e dizia que estava oferecendo essa música para alguém do bairro da Anabenta. Esse alguém saberá quem? só não falava o nome dele. Qual que é o seu carinho pelo bairro? O que que você pode falar para a gente que é o que você mais ama, mais gosta nessa terra chamada Anabenta? Tudo. As pessoas, as pessoas com quem eu vivi, que eu convivi desde criança, com os idosos, com os jovens, com tudo. E muitos que já se foram, que eu tenho muito respeito até hoje, porque eu fui uma pessoa que eu, para mim, não tenho idade, para mim, tem a minha amizade e dedicação. E nós, na Anabenta, nós somos família. Nós não somos amigos, nós somos família. Nós, todo aqui, é como se fossem irmãos. Nós somos de verdade. e aqui existe muita união, sabe? Eu gosto muito do bairro Anabenta. Eu, praticamente, eu só não nasci aqui, mas vivi minha vida inteira e vou encerrar minha vida aqui, com certeza. estamos aqui no portal de entrada da nossa última parada da primeira temporada do Giro pelos Bairros. O bairro Apiaí-Mirim, que nós iremos visitar na próxima semana. Fique ligado e vem com a gente. Bora dar um giro? Fique ligado